Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando, né meu parça? Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Like Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história na Tibia! Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época! Itens lendários! Drope um item de voz do Like Retro e venda por fãs, cotias e dinheiro! Cris só conta agora! likeretro.com.br e vencer o Tibia no Raiz! Não, precisa pedir desculpa não, meu amor! Mas tá bom! É, voltando! Hein? Aí, lembra que eu falei que eu tava... que eu não lembrava como eu tava sumonando aquele DS lá na Rante Passada? Caralho, gente, eu acho que eu tô há uns 4, 5 dias sem pegar nenhum item, cara! Oi! Oi! Ai! Morre! Ai, seus passos! Ai! Ai! Não morre não! Por favor! Tá? Hein? Você pode pular? Pulei no mijo, cadê você? Oi! Ufa! Diff de cards para você não perder o seu filme favorito! Recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela Ski no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora! Link na descrição! opção tive a blackjack após suas coisas ganhem muito dinheiro agora com o novo sistema de abrir caixas tem sua sorte e fature muito estive com sistema de crash game não deixe dragão de pegar incluindo o sistema de blackjack roleta igual alguém e muito mais conhece também esporte aposta nos jogos e ganhe muitas coisas novo jogo coin flip escolha um lado da moeda e desafios seus amigos acesse tibia blackjack.com tudo 100% seguro acesse agora link na descrição tibia blackjack está com uma novidade quem fizer cadastro com o meu link agora vai ganhar um especial key e um ticket de loteria mas só vai ser ativo quando fizerem a primeira aposta então tem que colocar pelo menos um tc na conta e os 20 primeiros que se cadastrar pelo link da ursinha agora estarão ganhando 10 tc da ursinha assim que fizerem a primeira aposta de um tc então bora lá não perca tempo link tá na descrição para você que está procurando serviço para nova quest primal ordeal apresenta o time de serviço do mat show com mais de 800 serviços de soar feitos em todo tibia e agora com a nova quest primal ordeal está esperando que garanta já seu novo item bis contato logo abaixo via whatsapp ou instagram e aí o o o Ok, vamos lá. Levele do przodu, mas Tibiaco... KURWA MAÇ! E aí, se ele subiu o buraco, ele sai lá em cima? Será ou aqui do lado? Bate, 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 bate... Bate, 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 bate... Calma, cara, eu tô todo fodido aqui, velho Oh, gordão, você subiu por quê? Ué, porque o bicho tava em mim E o bicho tava em você? Tá nele? Ele não muda, Target Não, o que que é isso aí? Dá um e-chore aí, Cascão Oh, 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 vai morrer o char do gordo aqui, mano Dá um e-chore, Cascão Eu não tô com arma de coisa, viado Nossa, morri, viado Meu Deus do céu, viado Morri, viado, morri Ai, mano I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long Ah, mano Me matei Tava dando a pote errada, mano Na moral, cara Subi também, sobe galerinha Morri Morri, velho Que pariu Eu não acredito, cara Vamos para a guarde É, 3x0 É, eu... Não vi, mano Ele falou Volta aqui pra melhor Luiz voltar E eu só voltei correndo Eu e tu, Sora Eu e tu Eu e tu Tá correndo por quê, pô? Eu e tu, bandido Tá correndo por quê, Sora? Tá correndo por quê, meu irmão? Vou mostrar o toro Tô nem porra A cara do brinqueiro junto, moleque Falei, eu e tu, moleque Eu e tu, meu patetão E pegou ele, Milo Tá era Vai lá Falei que eu fiz com ele mal Só clima, família Olha, pô Matei Eu matei Eu humilhei Eu humilhei Eu não matei Eu humilhei Eu humilhei, mano Tá bom Bateu fudinho Quase que eu mato o cara, velho Arruma até a casa Olha como está, coitado Olha como está, coitado Eu sou o meu sonho desse jogo, cara Eu sou o meu Deus Caralho, o maluco é brabo Porra Finalmente, não veio o Greenpeace, mas veio o Circlete Nossa, velho Finalmente Depois de um ano Nossa, velho Ah, caralho Ah Salve, gente Finalmente, cara Nossa Finalmente Olha Tem tempo que eu não drop com isso aqui, viu Meu último drop no beirão foi uma Circlete Eu tenho um clipe disso Foi em janeiro do ano passado, tá Então Top Opa 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 O primeiro Bruxinha Grita agora Aê Caralho Acordar em sabadeu é assim Vamos embora Acabou a hora Parou Parou Parabéns Parabéns Impostância Caralho Acho que fudeu Fui eu Aqui, ó No chão He's on me Watch out I'm lo... Oh, I got feared Oh, shit He fears Oh, god Yeah Okay, but I got... He's on me He's on me So I'm bringing him north And I'm re-trapping him Oh, shit I died, I died, I died, I died He's furious Get the fuck out Ah Let's get out of here I think I killed myself on accident Get out of my way Watch out He has to come from this direction Otherwise he won't go in He needs to come more to the left More to the left And up north Go up one mighty Up one mighty Yes, yes, yes Yes, good job Stop, escape, 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 magic walls, magic walls, escape Magic walls, escape, magic walls, escape, magic walls, escape, 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 wait, go, go, wait a bit Emily, you're not gonna go yet Debuff Debuff, please Defense, defense Obrigado A próxima, Emily, deveria ser suficiente Mas vamos continuar Estou preparado para parar Emelie com Gio Estou preparado Escapa e match crawl Escapa e match crawl Não, 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 não Não faça isso Ele vai heal Não faça a próxima Vai Estou preparado para ir atrás agora Acho que está suficiente Vai, Gio, vai Vai, full damage, não parar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai até então Você tem 25 secs, só continua Volando 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 Vem pra Kadaxiana! Eu tenho pra Rage, parê, parê, parê! Apenas eu... Sim, eu tenho pra Kadaxiana! Não, não, batendo o boss. Biot, batendo o boss! Biot, ataca SD? ESD, Lio? Lá... Trabalhando o emily! Tente girar o boss. Não, não... Vamos torne! Ele está aqui! Olha, ele ainda está aqui! F*** ele, f*** ele, ele é f*** Hold on, Gil, eu tô tentando segurar Calma, Gil Be careful, Gil, dá uma SD nele, se conseguir Não, não vou dar Ainda não, calma Be careful, be careful Gil, cuidado Cuidado, cuidado Gil, morreu Emily, onde você está? Emily, tenta pensar aqui, Emily Ok, eu tenho ele, eu tenho ele Vai, 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 pega ele, reposição Ah, ok F***, aqui I'm out, I'm out I'm out, I'm out, I'm out The combo is very weak, like It's really weak at the end there, but You guys did great, like F*** de vez 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 F*** de vez